Salve galera ligada no canal, começando mais um vídeo, vídeozão rápido rapaziada Tá, aquele jeito, o broizão tá berrando, o Fortuna voltou Aí rapaziada, no vídeo de hoje, vim trazer pra vocês mais um vídeo tirando o Moto Zero da loja Marquei com o parceiro, é de Nardo, mais conhecido como DJ, parceiro das entregas Ele é motoboy, entregador E hoje ele vai tá tirando o Moto Zero da Honda Tô indo com ele, tô indo com ele não, vou encontrar ele lá na frente ali E a gente vai descer pra loja e eu vou gravar pra vocês, tá beleza? Pra você que é novo, chegou agora no canal Pra você que é novo, chegou agora no canal, já deixa o like pra fortalecer Que ajuda bastante no crescimento do canal Se inscreve se não for inscrito E ativa o sininho pra receber todas as notificações, beleza? Tamo junto Tamo nessa Deixa eu dar uma parada aqui rapidão Tá aqui ele E aí, beleza? Vamos lá Vai pegar ela direto pras entregas? É É, pode crer Tamo aqui, vamos rapaziada Tirar essa moto da Honda O sinal vai abrir agora Abriu Tá felizão ele Já tinha falado comigo aí há mais ou menos um mês Que ia tirar a moto Que ia receber a moto nova Aí eu já tinha falado pra ele Quando ela sair, dá o toque Me avisa que a gente vai lá gravar Bom que fica de recordação, tá ligado? Tava ligando pra ele Até que enfim, né, mano? Graças a Deus, deu certo Era pra gente ter vindo antes de ontem Aí não deu certo A moto não tava liberada Aí ficou pra ontem Acabou não dando certo também A moto não foi liberada Aí ficou pra hoje Hoje a moto tá liberada Só chegar lá e pegar Assinar os papéis Pegar a moto e já era Partiu pras entregas Que droga, hein? Fiquei pra trás Pensei que tinha fotossensor aqui Já entrou na loja É isso aí, galera A gente chegou aqui na loja Já me deparei com duas Titan aqui Eu não sei qual é que ele vai receber Se ele vai receber essa ou aquela Tem duas prontas aqui pra entrega E ele entrou lá dentro Tá assinando os papéis Vamos aguardar Esperar ele vir Eu acho que ele tá só assinando os papéis E vai receber o documento da moto Aqui ele vai receber essa Titan Com a traseira preta Lateral preta Top, hein, rapaziada? Na minha opinião Dos modelos 2018 A mais top é essa, rapaziada Se liga Moleque trabalhador Trabalhou, trabalhou E conquistou a moto nova Ele falou pra mim esses dias Que nunca tinha tirado Uma moto nova da loja A primeira que ele tá tirando É essa Titan, tá ligado? E eu tinha que vir Tinha que vir com ele Quando ele me contou Eu não pensei duas vezes Fica tranquilo que eu vou contigo A gente vai gravar Pra registrar esse momento, tá ligado? É, moleque Capacete novo Aí é do garupa Aquele tu comprou agora, não foi? Aquele Norisque Eu tava com a gente adaptar o... Colocar, né, o suporte no queixo Vou mostrar aqui pra vocês O capacete novo que ele comprou Esse é o capacete novo que ele comprou Zero Moto nova Tinha que ter um capacete novo, né, rapaziada? Top Ele filma também, tem um canal O canal dele vai estar aí na descrição Pra vocês conhecerem E ir lá e se inscrever no canal do parceiro, beleza? Depois ele vai estar colocando o suporte aqui Pra colocar a câmera no queixo Agora ele tá fazendo os testes aqui na moto Testando, ver se tá tudo ok Um salve pra quem desacreditou Forte abraço pra quem fechou fechando Ultra 2, os quebrada fecha, fecha E os que não fecha não tá encostando Vários me virou as costas Outros me usou de escada Alguns até meteram louco Mas nunca progrediram em nada Eu tô bem pra caralho Zerada Zero caindo que fala, né, pai? Toma Toma, moleque Titanzeira Vai com calma Tem que amassear ainda Tá ligado, né? Até os mil tem que ir de boa Já deu aquela cortada É de leite Toma É isso aí, rapaziada Partiu Vou pegar minha moto, tô voltando A moto dele A antiga É aquela, a preta Vai ficar com o irmão dele Vai ficar um tempo aí com o irmão dele E ele vai ficar rodando na moto nova agora Na Titan Olha o descanso Tá nervoso? Esqueci até o descanso O homem tá nervoso Ainda sem placa Parabéns aí Parabéns aí Eu vou te acompanhar até ali Aí eu finalizo o vídeo Pode crer? Diferença é grande É, película, né? Colocar película é bom Protege a pintura Passar uns dias sem placa Não é Não é Tô pagando dias sem placa ainda Já tá nos concentrados Ninguém pega Ah, já era Tu irmão se adiantou, foi? Foi Já trabalhou ainda Ele vai ficar com a moto agora, né? Cuidado Tá nervoso Tem que botar logo o slide Botar o slide Emplacar Trocar os retrovisores Guardar os originais Coloca um básicozinho, tá ligado? Já era Não tem o que fazer nessa moto Ela já é completa Tira o cordãozinho lá, ó Pera aí Pera aí É porque ele pegou a moto agora Tá nervoso Pronto Calma, cara, calma Ela é sua já Ela vai pra casa Vai, eu pago aqui Eu pago aqui Depois tu me dá Pediu pra eu botar quanto? Viu Esqueceu com ele, foi? Foi pra que não Pra que não Pra que não Foi junto com o documento, né? Da moto Se tu quiser Depois tu pega com ele Tu me dá, mano Tranquilo Essa mesmo Aqui, ó Aqui é só tu empurrar Que ele trava, ó Tá aqui, ó Valeu Valeu Só empurrar, ó Empurrar, travou Virou a chave Ele abre É que nem o meu Se liga Aí aqui tu empurra, ó Aí ele travou Já era É, mas esqueci Que o dinheiro Na, sabe Toda a moto aí Meu documento A gasolina É isso aí, rapaziada Vamos cuidar Que eu vou trabalhar O parceiro vai trabalhar também O canal dele vai estar Na descrição É o DJ Já foi, já foi DJ Motovlog Tamo junto Motão Vou indo lá, então Pegar voltando Não, depois tu me dá Mais tarde, mano Se eu estiver passando Lá nas entregas Eu pego contigo Tranquilo? Valeu Parabéns aí Tamo junto Momento registrado Merece seu like E sua inscrição Se não for inscrito E pra quem não me segue No Instagram Corre lá Segue O cara encostou Na minha traseira Arrasa posição um pouquinho O cara encostou Na minha traseira Pois é, galera Tá tendo sorteio Lá no meu Instagram Corre lá Vai estar passando aí Na tela Leandro Motovlog Sorteio de uma camisa Oficial do canal Mais quatro adesivos Com entrega Pra qualquer lugar Do Brasil Corre lá E participa Que o sorteio Vai ser Dia 25 Agora de dezembro Beleza? Só progresso Pra todos nós Se você tem um sonho Quer conquistar Eu sei que você vai conquistar Comenta aí Hashtag Eu tenho fé Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui E é nóis Aí galera Voltando pra casa Eu tô lembrando aqui O parceiro ficou Tão nervoso Mas tão nervoso Tão feliz Que Esqueceu o descanso Da moto baixo Saindo na moto Naquela hora É Quase derrubou o capacete No chão E ainda esqueceu A grana com o irmão dele Pegou o documento Da outra moto Deu pro irmão dele E chegou no posto Pra abastecer Sem dinheiro Caralho meu Ele tava tão feliz Tão ansioso Ele ficou meio que perdido Tá ligado Depois que recebeu a moto Ele ficou sem acreditar A ficha não tinha caída ainda Ele ficou perdidão Mas é isso aí Felicidade Parabéns parceiro Tamo junto É nóis